Stand upzinho, os caralho é quatro, né? Vou fazer um stand up pra vocês aqui, não. Véi. Esse dia, né? Tava acariciando a xerequinha do brother meu. Aí o outro parceiro meu veio, marombeiro, veio fazer meu cozinho de caçapa. Aí eu falei assim pra ele. Que que tu quer de mim? Ele falou, uma moeda. Aí eu falei, pra que que você quer essa moeda, ele? Pra comer. Arrebentei ele na porrada. Falei, porra, tu vai comer uma moeda, meu brother? Cadê? Lau, dele um bandão. No que eu comecei a socar a cara, filho. Lau, 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 lau. Daqui a pouco ele. Para, garoto. Parar. Não tem a menor necessidade de dia a sua. Come, meu cozinho. Aí, vai escutando. Tava brigando de UFC com a minha avó. Com a sua avó? Pô, aí comecei a mandar pum, 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 pum. Porque idosa é bom pra pagar, entendeu? Comecei a lutar com ela. Tô falando pra vocês, porra. Com a tua avó, mano? Aí, daqui a pouco, escuta essa. Chegou o bop do nada. Chegou o bop do nada. Não é fique, família. Falou assim. Wingardium Leviosa. Eu falei, é o quê? Maluco. Maluco chegou e Vral segura a vara do Harry. Que nem esse amigo aqui, ó. E tu segurou? Segurando a vara do Harry. Aí, eu falei. Por que não, pô? Por que não? Não tem a menor necessidade de não... De não topar um bagulho desse, tá ligado? Geral é grandão. Geral é adulto. Aí, eu Vral, Vral, Vral. Tá dando risada forçada aí, meu irmão? Tá dando risada forçada aí, filha da puta? Que isso, mano? Foi ou não, pô? Tá pancadão, porra. Aí, escuta essa. Tava em Paraty. Aí, tava eu e uma mina, tá ligado? Aí, minha família tava no hotel. A gente deu um ralhazinho. Quando eu voltei, eu olhei na janela. Falei, caralho. Bagulho doido. Não vai ter como a gente entrar, não. Ela falou assim. O que que houve? O que que houve? Eu falei. Minha mãe tá mamando um maluco. Nossa. Que tapa. Ah, esse maluco era eu. Porra, tá desacadado. Tu tava botando minha mãe pra mamar, primo? Não, não. Não sou eu que falei isso, não. Foi ele ali. Vamos arrebentar ele, cara. Foi eu não, pai. Foi tu que falou que tava botando minha mãe pra mamar? Que papo, pai. Pera aí. Volta aí, volta aí. Volta aí. Volta aí. Que papo. Que papo. Paz, tranquilidade. Aí eu falei assim. O que que tu acha da gente fazer igual? Falei pra garota, tá ligado? Que eu não sou bobo. Afinal das contas, eu e a garota e a minha mãe mamamos o maluco. Era eu. Aí eu cheguei pro guia turístico pra dar um rolazinho na cidade, né? O guia turístico te leva de cavalo, né? Hum. Aí eu falei, pô, deixa eu dar um rolazinho na cidade, mano. Aí ele, vambora. Aí a gente foi. Te entendo, te entendo. Aí eu virei pro guia turístico e falei. Já tá bom de mamar, né, meu brother? Agora me leva, porra. Caralho. Quero conhecer a cidade, porra. Caralho, tudo tá... Juro pra vocês, família. Eu tô passando mal, irmão. Ah, pela ordem de Deus. Vambora, vambora. Namora, essa daí vai sair lá... Essa daí vai sair lá no xizinho de tão foda que a gente foi. Eu tô passando mal, mano. Tô meio calor, pai. Tô com calma. Adoro.